O futuro só é possível se deixarmos um resultado positivo das nossas ações como nosso legado. Por isso, há mais de seis décadas, a Votorantim mantém uma grande área e um dos maiores remanescentes de floresta contínua do país. O legado das águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, gera valor a partir da conservação. Localizada no Vale do Ribeira, em São Paulo, às margens do rio Juquiá, a reserva possui 31 mil hectares, onde diferentes iniciativas se integram ao modelo inovador de gestão de ativos ambientais. Protegemos o capital natural para gerar capital econômico e fortalecer o capital humano e social. Pesquisas científicas fornecem dados que ajudam a compreender a ecologia, proteger a biodiversidade e manter a reserva em equilíbrio. A realização de atividades de ecoturismo, como ciclismo, caiaque e travessias, reaproxima as pessoas da natureza, mostrando a sua responsabilidade sobre os ecossistemas naturais. A produção de plantas nativas fornece mudas com rastreabilidade para projetos de paisagismo e reflorestamento de áreas degradadas, levando a beleza da Mata Atlântica de volta às cidades. Nossa floresta permite acessar recursos genéticos para geração de conhecimento e bioprospecção, possibilitando a repartição de benefícios com a comunidade. A compensação ambiental de reserva legal permite que outras iniciativas contribuam para a perpetuação da proteção da floresta. O trabalho com as comunidades inseridas no território fomenta a economia local, contribui para a melhoria da educação de base e para o desenvolvimento social da região. Todas essas iniciativas provam que é possível aliar a conservação ao uso responsável dos recursos naturais, deixando um legado positivo para esta e as futuras gerações. É a floresta como oportunidade de geração de valor. Legado de cuidado. Legado de respeito. Legado de oportunidades. Legado de biodiversidade. Legado de vida. Legado das águas.